As opções de imóveis que você encontra aqui na Plenitude são enormes, tem muita coisa. E pra você que precisa de um sofá, um sofá-cama? É um sofá bonito e quando chega uma visita você abre uma cama de casal. Ninguém fala que... Abre pra gente. Ninguém diz que isso aqui tem uma cama dentro. Olha que bacana. Ele é confortável, gostoso, bonito. Essa opção clarinha, você tem outras opções de revestimento? Tem 24 opções de camurça italiana, várias cores, tecido também. Ele tá custando 990 reais em 3 vezes sem juros com cama de casal e mecanismo importado. Bacana, ninguém diz que aqui tem uma cama. E vamos ver as outras opções. O que faz um super sucesso aqui na Plenitude? Reclináveis. É mesmo, César? Reclináveis realmente é o... É campeão. É campeão da Plenitude. Verdade? Tá vendendo muito? Muito, muito. Então vamos mostrar. Esse aqui é o reclinável. Vamos reclinar um? Vamos lá. Esse aqui é um conjunto com 5 assentos reclináveis. Todos os 5 assentos reclinam em camurça italiana, várias cores, também com 24 opções de cores. 2.380 reais? 3 vezes sem juros, o conjunto de 3 e 2 lugares. E você tem alguns móveis aqui que você entrega em 24 horas? Em 48 horas. 48 horas? 48 horas. O exemplo é esse conjunto de estofado de 3 e 2 lugares também, em camurça italiana, por 928 reais em 3 vezes sem juros. E tem couro? Temos em couro com entrega em 48 horas também. Qual é? Aquele amarelo lá no fundo? Aquele modelo. Temos vários modelos. Esse modelo em específico, 1.490, o conjunto de 3 e 2 lugares, totalmente em couro. Todas as peças? Todas as partes do estofado lateral. 1.490, em 3 vezes sem juros. Em 3 vezes sem juros. Bacana aqui, Lar Center, terceiro piso do ladinho do Center Norte, tem também na Francisco Matarazza, 1393, ao lado do West Plaza, segunda a sábado das 22, aos domingos das 3 às 19 horas. Telefone? 6950-2085 e vem pra cá. Plenitude.